Música Solta o corpo, catarado é o rei Mas a gente vai avalar Quando o meu amor vai Escolta o coração, é meu pai E o pé sobe o fundão Mas a gente vai avalar Quando o meu amor vai Escolta o coração, é meu pai Oh, eu brilho de tudo Pra gente vir ao chão Não vou deixar você fugir de mim Amor, o meu no céu e o mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Mas onde? Quando o meu amor vai Escolta o coração, é muita emoção Mas a gente vai avalar Quando o meu amor passar Escolta o coração, é muita emoção O que é o meu amor? Já que se a ilha do meu carnaval Bora lá cantar umas marchinhas Bora! Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? E aí? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? É nossa nova, será que ele anda ou não? Parece que é transpirado, mas isso eu sei que ele é Corra cabelo dele, corra cabelo dele, corra cabelo dele Olha a cabeleira do César, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do César, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é nossa nova, será que ele é uma mulher? Parece que é transpirado, mas isso eu sei que ele é Corra cabelo dele, corra cabelo dele, corra cabelo dele Corra cabelo dele Você pensa que cachaça é água, e aí? Cachaça é água, não é água, não Cachaça é prena o alvo e viva E água feia no rio e viva Pode cobrar tudo na vida Arroz, beijão e pau Pode até faltar amor Mas cachaça não falta não Você pensa que cachaça é a paz Isso eu acho de graça Só não pode esquecer A ganhar, a ganhar, cachaça Mamãe eu quero, mamãe eu quero ver Mamãe eu quero, mamãe eu quero 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 Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta, dá chupeta pra o meu pé não chorar Teve o fio e o corpo da portação Pega a mamadeira e venha com teu talpão Eu tenho um irmão que te chamará E deixar os olhos no que for Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pra o bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Dá a chupeta, dá a chupeta Pra o bebê não chorar Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ter a grande confusão Eu vou te ver, eu vou te ver É por mim Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Mamãe, eu quero 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 Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pra o bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pra o bebê não chorar Vai salto agora Vai alocar Quando o meu amor passar Disposta na ação, é muita emoção Mostra essa sim, é o ar Quando o meu amor passar Disposta na ação, é muita emoção Não há quem resiste a esta simponha Não há quem resiste a soar Hoje é um dia de festa Não há qualquer coisa, não há quem resiste a esta simponha Não há quem resiste a esta simponha Mas sabe de mim, não há quem resiste a esta simponha Quando o meu amor passar Disposta na ação, é muita emoção Mas vai, vai pra você Vamos falar Vamos ver o amor Disposta na ação, é muita emoção Não há quem resiste a esta simponha Não há quem resiste a esta simponha E a mulher anda se joga assim Assim, 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 assim Suavecito para baixo Para baixo, para baixo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para baixo Para baixo, para baixo Suavecito para arriba Para-riba, para-riba, para-riba. Vai lá, tá, povo. Já estão cansados, é? Sim ou não? Tá, tô cansado. Não só, o movimento é sim só. Sim ou não? É movimento é bem sexy. O movimento é bem sexy. É mulherada que joga assim. Assim, 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 assim. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Uma mão vai na cintura. Outra mão vai na cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Vai lá, tá, tô cansado. Meu pm, vou som a Black. É ideia cosmic. Meu som vai na cintura. Meu som vai nacapem. Sim ou não? 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 Certeza assim. É uma bomba, para dançar isto aqui É bomba, para mexer isto aqui É doce, para dançar isto aqui É doce, e os homens dizem não vão assim Assim, 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 assim Sua vez ficou para baixo, para baixo, para baixo Sua vez ficou para cima, para cima, para cima Sua vez ficou para baixo, para baixo, para baixo Sua vez ficou para cima, para cima, para cima É bomba, para dançar isto aqui É bomba, para mexer isto aqui É bomba, para mexer isto aqui É bomba, para dançar isto aqui É bomba, para mexer isto aqui É bomba Bomba, bomba Seja só, o meu momento é o sol Seja só, o meu momento é o sol Seja, 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 seja Para chegar no Brasil, o que vai ser da paz E a unha dona, para dançar isso aqui é bom Para mexer isso aqui é bom Para mexer isso aqui é bom Vamos, 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 vamos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba E eu vim de te fazer a noite E eu não acredito Cheguei Cheguei chegando e bagunçando a cor e que se engane eu quero mais Porque ninguém vai estragar meu diário, avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando e bagunçando a cor e que se engane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu diário Vou te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza de alquinar a sua mente Apagou só mais comigo, o sangue é vencido, eu só vou agachar meu diário Falta a gente bater Parabarabará 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 Parabarabará